É um prazer estar aqui nessas olimpíadas escolares, passando um pouco de motivação, dando exemplo aí de quem realmente não tem idade. Eu comecei com a idade dessa garotada aí, hoje eu estou com 41 anos e ainda batalhando pelo Brasil. Essa é uma grande oportunidade para eles já adquirirem experiência, logo fazendo um evento como eles bem organizado. Eles vão sentir, também o que é, a responsabilidade de representar primeiro o serviço da escola, de força do Estado, e que eles continuem lutando, a partir dessa idade realmente que eles vão colocar nessa cabeça, devem colocar nessa cabeça o objetivo de ser jogadores da seleção brasileira. Então, realmente, desejo boa sorte aí, espero no futuro, estar vendo aí do outro lado, essa garotada aí representando o Brasil.